Reb de Carol, a paz e o relacionamento de vocês tem que ser, e eu sei quem será Jesus Cristo, que os ventos vão vir, as dificuldades vão vir, os seus difíceis podem vir, mas quando nós estamos alicerçados em Cristo, do verdadeiro amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o verdadeiro amor, Carol e Nath, jamais se ganha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto